que é aqui, é quando a gente termina o caminho e a gente está trabalhando com o absoluto, é a realização da grande obra, é o triunfo certo, é o equilíbrio entre o ung e o yang, o equilíbrio realizado em tudo, e aqui a gente vai ter quatro símbolos pequenininhos representando os animais que estão exatamente no apocalipse. Então são essas duas cartas aqui, o 20 e o 21, e o 22. Não, aqui está errado. Aqui é o julgamento, eu não tirei o outro. Aqui, o mundo e o julgamento. Então, essas cartas, elas trazem todos os caminhos pelos quais a gente precisa passar para ter uma iniciação completa, interna, humana no caminho iniciático, com consciência, trabalhando todas essas energias. Quando alguém faz um mapa cabalístico, esse mapa cabalístico, ele vai me dizer em que situação eu vou me encontrar na minha vida. A partir desses arcanos aqui. E aí a pessoa vai traçar esse mapa e vai dizer você ficou, estacionou aqui, você estacionou ali, e aí vai orientar o que a pessoa pode fazer para transcender esses arquétipos, transcender essas situações na sua vida. Bom, em linhas gerais, é isso que trata os arquétipos. Eu fui falando muito rápido, porque, senão, a gente vai se alongar demais, já são 21 horas, e a gente precisa das perguntas e respostas agora. Ok, então, nós tivemos aí a fala da nossa querida amiga Mirtz, nos apresentando aí os arquétipos, o conjunto de padrões universais para interpretar a vida. Vamos agora, portanto, proceder aos questionamentos, às reflexões, a partir da fala da Mirtz. Está aberto, portanto, vou chamar aqui o Antônio Mariano, esse que ele está ali, fica o microfone. Boa noite, Antônio. Boa noite, boa noite, Paulo. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz de participar, participar dessa nossa conversa, aqui com a nossa querida amiga Mirtz, com a participação de todos, enfim, que estão, agora estou vendo aqui na telinha alguns perdi alguns momentos porque o meu celular deu problema e eu tive que subir rapidamente para ligar aqui o computador e poder acompanhar a continuação. Mas eu estou, eu aprendi muito, sabe, sinceramente, eu que gosto, principalmente, eu que sempre fui apaixonado pelo Tarot, desde meus 14 anos de idade, e olha que faz muito tempo, né? Pouquinho, só, um pouquinho, pouquinho, 72 anos de vida terrena e desde os 14 anos que eu gosto de, assim, olhar um pouco o Tarot, se bem que eu tinha me ligado muito na questão do Tarot adivinhatório, mas automaticamente uma coisa nos leva à outra, mas Mirtz trouxe, na noite de hoje, informações que, para mim, foram muito originais, informações que realmente complementam, ajudam a gente pensar sobre o real significado desses arquétipos. Então, para não ser muito extenso, para mim, tudo isso tem uma lição de vida. Eu, principalmente, quando comecei a praticar terapias de existências inconscientes, que as pessoas, às vezes, chamam terapia de vidas passadas, é quando eu comecei a perceber o quanto é necessário mudarmos, como Mirtz colocou muito bem, transformarmos esses arquétipos que, de certa forma, eles embasam a nossa vida, o nosso destino, porque eles nos acompanham sempre. E cabe a nós, de alguma forma, transformá-los ou reinterpretá-los, não sei se seria essa palavra, mas, de alguma forma, transformar o significado desses arquétipos para cada um de nós, senão nós vamos ir e vir continuamente na vida sempre presos aos mesmos arquétipos. Então, não haveria evolução se nós continuarmos presos às mesmas ideias milenares que até hoje estão aí. Então, é muito importante esse processo evolutivo, mas, encerrando a minha participação no sentido do que eu quero ouvir os demais se conversarem a respeito. Eu quero dizer que eu estou feliz, satisfeito, honrado por estar nesse grupo, participando nesta noite e dizer que aprendi muito e só tenho que agradecer, agradecer, agradecer. Antônio, obrigado pela sua participação. Você, pelo que eu entendi, você trabalha com terapia de vidas passadas, sim? Sim, eu costumo chamar terapias de existências inconscientes. Ok, então, eu quero lhe convidar, você está sendo convidado para que nós possamos marcar, agendar uma pauta para que você possa falar sobre isso para a gente, aprender sobre isso. O convite está feito. Ok, eu fico honrado pelo convite e vamos, então, agendar uma data e conversarmos um pouco, trocarmos ideias a respeito do assunto. A Mirce vai ser a nossa ponte aqui. Ok, ótimo, então. Ok, obrigado. Então, estamos aqui, então, Julimar Silva está sempre fazendo as suas anotações ali, na sua... Boa noite, Julimar. Fica atento, rapaz. Epa, boa noite. Realmente, é um assunto interessante, né? Parabéns à Mirce, pela exposição. E assim, é uma... eu fico observando, na realidade, assim, eu já venho me observando há algum tempo atrás. Assim, eu passei a me observar no último ano, né? Coisa que a gente quase não faz, né? Enquanto ser humano, a gente quase não se observa. mas eu tenho observado que eu tenho repetido padrões, assim, interessantes. E aí, ouvindo um pouco o que o Jung estava falando, né? ele fala que nós temos padrões que são estabelecidos pela própria biologia, né? Pela própria natureza mesmo. E que é uma questão que não depende da gente. Ela está dada, né? Quando você nasce, você já nasce com boas orelhas, né? Então, isso aí, com o coração, com o fígado, isso aí é um padrão no ser humano, é um padrão. Então, tem coisas assim que acontecem. Aí eu fico, do mesmo modo que vocês falaram aí, aí a minha pergunta é em torno disso, do mesmo modo que vocês falaram, nós devemos mudar os padrões. Será? Eu pergunto, será mesmo? é claro que a nossa vida enquanto ser humano, nós pensamos e tudo, né? Agora, quando eu olho essa questão de a necessidade mesmo da mudança constante, eu não estou dizendo que a gente não deve mudar, né? porque eu todo dia, eu acho que eu mudo um monte de coisa, né? Mas eu fico me perguntando, mas será mesmo que a lógica é essa? ou a gente está indo numa onda, porque assim, alguém criou essa coisa de concorrência, né? De que nós devemos competir um com o outro. Alguém criou e aí muita gente comprou essa ideia e aí, agora, todo mundo está vivendo uma sociedade da concorrência, né? E aí, se a gente olha para os animais que a gente chama de irracionais, né? Eu fico observando, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um... Teve um rapaz no vídeo que pega uma galinha, ele está ali o galo e a galinha no mesmo ambiente e aí ele pega a galinha e fecha numa... Tipo assim, numa... numa caixa. O galo começa a atacar ele, né? Atacar o rapaz. Quando ele sai, o galo começa a cavar e de repente só tira a galinha de lá, né? Eu fico observando isso aí, eu fiquei observando esse comportamento porque é muito da liberdade, né? Ou seja, assim como nós seres humanos gostamos de estar livres, os animais também querem estar livres. Eles não querem... E essa lógica da competição não me parece uma coisa da natureza. Se a gente for observar o fluxo da natureza, ele é outro que eu acho que não está no campo da... Por isso que eu pergunto, é de fato a gente precisa estar querendo... É necessária essa mudança mesmo? Ou a ideia é que a gente faça com que as coisas andem em harmonia mesmo? Emite-se, eu vou cumprimentar a pergunta do Julimar. Então, nós, na nossa caminhada, nós vamos passar por esses arquétipos. E aí, a pergunta é e se eu não me der conta de que arquétipo eu estou lidando no momento para que eu possa passar por ele, superá-lo, tirar lições dele. Pode ser que isso ocorra? Bom, vamos para o Paz. Julimar falou sobre a história do mudar de padrão, né? Eu vou citar o Ixing. O Ixing diz o seguinte, sempre as mesmas estações, porém, nunca as mesmas flores. Então, o que o Ixing está me dizendo em relação a isso? Ele está dizendo que existe uma conjuntura e existe uma estrutura. A estrutura padrão são as estações e a conjuntura são as flores, porque nunca elas vão ser iguais. elas têm uma vida muito curta e ela sempre está se renovando através da biologia, que é um sistema aberto, auto-reciclado, mudando constantemente. dentro da biologia, por isso que no início eu coloquei que a história da ciência unificada, a biologia estava dentro dela, por isso. O homem cria sistemas que eles se colapsam, ou seja, entra na lei da entropia. ela tem uma vida até determinado ponto, a partir daquele determinado ponto ela vai se estagnando, ela vai se exaurindo, e se ela não for modificada, ou seja, adaptando-se constantemente, como a natureza faz, ela vai entrar em falência ou ela vai entrar em autodestruição. Isso é o normal. processo entrópico. Então é como diz o Sting, você tem uma estrutura, mas dentro da conjuntura que você tem que mudar. Então tem que se adaptando sempre. Quando a gente fala em mudar padrões para melhor, é mudar padrões de comportamento. O comportamento deve ser sempre melhorado. E aí a gente vê que as pessoas geralmente conseguem deturpar os conceitos. Aí vem a história do consumo inconsciente. O consumo inconsciente é aquele que você consome sem precisar de consumir, ou então você sempre está trocando por outros novos e jogando o resto no lixo. Como a gente não tem outro planeta, só tem esse, a gente vai ter um consumo inconsciente. Aí tem um trabalho que é o estudo das coisas, que é um livro que foi transformado num vídeo de 20 minutos, que ele é educativo trabalhando sobre a questão do consumo consciente. Então ela mostra todo o ciclo de produção, o lixo que é gerado nesse sistema e como é que o ser humano vai lidar com isso. Porque a gente não tem outro planeta e nem tem um depósito para o planeta Terra botar seu lixo, não tem, a gente só tem a Terra mesmo. Então a gente tem que trabalhar o consumo. A mudança de padrão é no comportamento. Agora, os animais e o próprio ser humano vem evoluindo. Até biologicamente ele vem evoluindo. Tanto é que a gente tinha antigamente um nível de vida bem curto e os seres humanos tinham uma estatura menor e agora está maior. E nós fomos nos adaptando a melhores condições. A gente vê a estatura da mandíbula, a gente vê a estatura do cérebro, a gente vê que os ossos que são retirados de 5 mil, 10 mil anos atrás não são os mesmos que são hoje. A gente teve uma evolução no padrão genético muito grande. Essa evolução é contínua. Se você pega as fotografias de 7 mil anos atrás, com certeza você vai encontrar padrões fisiológicos bem diferentes dos de hoje. O homem tornou-se mais refinado do que no passado. Você veja os dedos das mãos, você veja a mandíbula, você veja os ossos que compõem as costelas, o ilíaco. você vê uma diferença no padrão muito grande. Agora, ela vem ocorrendo passo a passo, paulatinamente, conforme o homem vai evoluindo ao longo do tempo. O crânio, ele geralmente tornou-se um pouco maior na parte de cima, e aqui mais próximo da regra áurea. Então, a gente tem uma evolução de beleza, a gente tem uma evolução na parte do estereótipo do ser humano, muito grande, muito grande. E os animais também. Inclusive, eu li uma reportagem, acho que a semana passada, que os animais, eles estão se adaptando à poluição. O corpo deles está se adaptando para conseguir sobreviver à poluição que a gente está gerando para eles. Quer dizer, existe essa questão. Agora, em relação à história do que Gil, nosso amigo falou sobre os arquétipos, né? Se eu não tiver consciência dos arquétipos, eu vou ficar repetindo essa primeira coisa. De repente, no meu momento da minha vida, que arquétipo estou agora? De repente, ele me deu conta para lidar com ele. Exato. Por exemplo, tem gente, tem mulher que só se relaciona com homem casado, um atrás do outro, um atrás do outro. Ela não quer conviver com aquilo, mas ela está repetindo aquele padrão constantemente. Ou seja, ela ficou naquela cantilena lá, naquele arquétipo e não saiu dele. Mas só chega para mim assim, então é porque o arquétipo dela abraçou aquele livro. O cara que nunca deixou de ser bom vivando, nunca deixou de ser, só quer saber de alegria, só quer saber de superficialidade. Se você for falar de um problema para ele, ele não quer saber. Ele só quer ser alegre, ele não quer saber de confusão. Ele abraçou aquele arquétipo ali e não quer saber de nada mais nada. Então é isso. Enquanto a pessoa estiver inconsciente, ela vai repetir os padrões quantas vezes eles aparecerem na frente dela. E aí a gente tem um livro, tem um livro muito, muito bom que é, que inclusive eu até lhe falei que a gente poderia ver depois, é Os Doze Trabalhos de Hércules. Os Doze Trabalhos de Hércules, ele acontece nos Doze Signos do Zodíaco. E aqui também a mesma coisa do Tarot. Começa com a encarnação dele até o final da vida dele quando ele sai da fase humana e passa a ser o salvador do mundo. Todo mundo tem que fazer esse caminho de Hércules. Todo mundo. É o caminho do iniciado também. É a iniciação humana. Eu tenho que transitar pelos Doze Signos do Zodíaco, trabalhar Doze Trabalhos e desenvolver todos os meus sete chakras, trabalhar meus instintos, trabalhar meu campo sexual, trabalhar meu campo mental, trabalhar meu campo psicológico, trabalhar meu campo emocional. Através dos Doze Signos, dos Doze Trabalhos de Hércules, que é um grande arquétipo, um arquétipo mitológico. E a gente vai se debruçar nesse universo aqui e aí a gente vai ver que realmente a gente precisa de tomar consciência de cada fase que a gente vai ter que passar. Inclusive a fase do sacrifício, a fase em que a gente tem que morrer para renascer, tudo isso. Isso é a pessoa que vai tomando consciência, acessando seus níveis internos. Enquanto a pessoa estiver na inconsciência, ela vai simplesmente ser manipulada pelo mundo e vai ser levada pelo mundo. Ela não vai ser, ela não vai ter o caminho próprio de desenvolvimento. Ela vai receber as pancadas todinha da vida por inconsciência e vai vivendo, vai vivendo. Então tem que tomar consciência, se não tomar consciência, por exemplo, em Hércules a gente tem, eu vou citar só um caso dos 12 trabalhos, que é quando ele precisa de pegar o cinto de Hipólita. e quem já leu os 12 trabalhos de Hércules sabe que quando ele vai pegar o cinto dela, ela é uma amazona, ela vive num lugar onde as mulheres não vivem com os homens, elas são só mulheres, elas vão uma vez por ano numa cidade vizinha para copular entre os homens e engravidar. E Hércules vem com a energia masculina, só que ele acha que Hipólita vai lutar com ele e ele não vai querer dar o cinto da união. O que é que ele faz? Ele entra de solo lá, a rainha já está pronta para entregar a ele o cinto, mas ele mata a rainha. Ele mata a rainha. O que é que representa esse trabalho de Hércules? Representa a energia sexual masculina, a energia sexual feminina, a harmonia que precisa existir entre os dois e aí mostra que, por exemplo, as Amazonas elas não têm uma vida saudável sexualmente falando porque elas repudiam os homens e elas só vão encontrá-los só para a procriação. Então lá dentro não existe nenhum homem. Hércules entra porque ele foi orientado pelo instrutor para pegar o cinto da união, ou seja, equilibrar as duas energias masculina e feminina. Mas ele tão destrambelhado que estava e achando que ela como guerreira ela não ia dar de livre vontade o cinto, ele vai e já ataca ela e mata ela quando ela está já com o cinto para entregar ele. de bom grado. E aí ele tem que recuperar essa besteira que ele fez através de um outro trabalho que substitui esse. Mas ali a gente está tratando da energia sexual. Energia sexual. É como, por exemplo, o fio de Ariadne, que o cara entra para matar o minotauro. Ali, quando ele lida com o touro, ele está lidando com a energia sexual também. Ele precisa de equilibrar os instintos, o instinto sexual. Então, todos esses mitos, tudo isso, é exatamente para a pessoa tomar consciência das coisas. Às vezes, a gente tem consciência das coisas e quando a gente pensa que não, a gente está fazendo uma besteira grande e aí reavalia quando toma consciência do que está passando, do que está fazendo. Aí vem, cai na pessoa aquilo ali e ela diz, pô, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu estou fazendo a mesma coisa que a maioria faz de forma inconsciente. Então, como é que eu vou fazer para sair dessa? Não é fácil? Não. Não é fácil, não. Nunca foi. Nunca foi fácil. Por isso que vem todo que está qualificado para a gente. Nunca foi, nunca será. Nunca foi. Nós estamos falando sobre os arquétipos, e tentando trazer esse arquétipo para a nossa vida, interpretando, analisando a nossa caminhada, nossos passos. Chega lá, Gardena. Boa noite. Boa noite a todos. Estava esperando esse momento. Olha, eu nunca me aprofundei tanto nesse assunto que nem hoje, sabia? Falar para vocês. Tinha lido um pouco sobre isso, mas eu nunca me aprofundei que nem exatamente esta noite. Bom, eu tenho uma pergunta, tipo assim, vamos para a teoria da imaginação. até não tenho aqui para eu não me perder uma pergunta. Teoria da imaginação. Como cumpre a função, como cumpre a colocação do homem em relação com o significado do mundo, né? Teoria da imaginação cumpre a relação do homem e o significado com o mundo. Mas a minha pergunta é, mas de onde partir se o Kuhn... Calma, eu estou nervosa aqui. Então, siga. A minha pergunta é o seguinte, mas de onde partir se o campo da exploração do imaginário é imenso, a enumeração, as concepções e diversas são as teorias. de onde partir no campo da exploração dentro do arquiteto? Deu de entender a minha pergunta, né? Quando eles tabularam esses arquétipos, o Tarot, que é um livro sem palavras, e Jung, quando ele se debruçou para estudar isso, eles já fizeram o caminho para descobrir. Eu estava lendo um crítico falando sobre Jung e Freud e mais outros dois filósofos e alguns psiquiatras, ele diz o seguinte, eles desceram até a caverna, a caverna que é do João de Ferro, né? Eles desceram até a caverna, eles foram no profundo do ser humano para descobrir e tabular esses arquétipos para a gente. Eles já fizeram o trabalho. Está todo decodificado para a gente. Então, quem começa a estudar essas coisas, quem começa a perceber essas coisas, porque eles já fizeram o trabalho deles, eles estão nos ajudando, eles nos ajudaram muito, eles ajudaram a milhões de pessoas. Todo mundo que estudou esses homens começou a ter acesso a essa informação. Eles fizeram o trabalho para a gente. A gente vai agora adaptar a nossa vida, tentar entender o que é aquilo ali. A gente já veio com uma coisa mastigada, a gente já ganhou do presente. E veja que toda essa decodificação acontece a partir do ano de 1900, 1905, 1908. Então, foi naquela época que teve um boom de consciência e que vários estudiosos se desenvolveram em várias áreas, tudo ao mesmo tempo. A área da matemática, a área da psicologia, a área da semiótica, a área de... a parte matemática de fractal, foi tudo nessa época. Física quântica, foi tudo nessa época. Entre 1905 e 1910. Mais ou menos aí. Quer dizer, eles já estudaram, eles já se debruçaram, eles fizeram o caminho até lá, a caverna, eles saíram da caverna e mostraram para a gente o que é que acontece, qual é esse processo. Não foi fácil para eles, mas para a gente está sendo mais fácil, porque a gente já tem a coisa tabulada, a gente já tem a coisa escrita. Então, é mais fácil procurar e é mais fácil tentar compreendê-las. Então, a gente tem agora várias correntes, vários estudiosos para a gente poder estudar, para a gente ler, para a gente tentar mudar a cabeça. Por exemplo, esse livro aqui, que é o livro de Píncula Estés, que é Mulheres que Correm com Lobos, ela fala sobre a iniciação feminina. Aqui é falado da iniciação. Olha a grossura do livro. É uma tese de doutorado que ela melhorou o português para massificar o entendimento. Mas aqui é baseado no trabalho de doutorado dela. Uma psiquiatra. Clarissa Píncula Estés. Esse livro daqui, eu li em 2010. Eu fiz uma cirurgia, já que vou fazer uma cirurgia, é o livro que eu quero ler. Então, eu li esse livro e li esse livro aqui da iniciação masculina, João de Ferro. Eu li esses dois livros aqui, enquanto eu estava convalescendo de uma cirurgia. E o livro, se vocês podem ver, ele é todo marcadinho, todo marcadinho. não sei se dá para ver aí, mas é todo marcado, todo marcado, cheio de nomezinhos, cheio de... das minhas próprias conclusões que eu ia botando aqui de lado de grafito. Então, esse livro aqui, eu li duas vezes. E é meu livro de cabeceira. Aqui trata de todos os arquétipos femininos, em todos os contos de fada que você possa imaginar aqui que tem mulher. Aqui está nesse livro. Agora, são contos que não são, assim, fáceis aqui para a gente, porque ela é daquela região da Bulgária, né? Embora ela tenha se mudado para os Estados Unidos, mas ela conta aqui os contos de... do pessoal daquela região dela, lá que ela vivia, né? E aí, ela examina esses contos aqui, inclusive o Barbazú, né? Que a... a história da chave, né? das irmãs, ela compara tudo isso com o universo psicológico. É um livro excepcional. Sim.